Tá girando, girando, girando pra comprar o seu Chevrolet, então vou fazer o seguinte, para, para de girar e vem correndo pro Festival Liderança Chevrolet. Hora certa de você fazer um excelente negócio e comprar o seu carro 0km Chevrolet. São mais de 5 mil, você tem mais de 400 profissionais, mais de 40 concessionários. Aqui até domingo eles estão te esperando com preços sensacionais. Taxa de 0,99 no Corsa Wind, sedã, 4 portas, preço 17 mil e 400, taxa de 0,99. O frete quem paga é a rede Chevrolet pra você, então para de girar e vem correndo pra cá. É Paulista com Pamplona, antiga mansão Matarazzo, tracionamento multiparque, vem correndo. São mais de 5 mil veículos, a pronta entrega pra você. Tem a Tracker que já já vou falar e tem preço nesse Corsa Wind 4 portas. Corsa Wind 4 portas, 15 mil e 990. 15 mil e 990. E tem mais a Tracker, lançamento da Chevrolet, o 4x4 da Chevrolet. Tem outros lançamentos que eu não posso mostrar, mas que você tem que vir conferir. E esse aqui você pode fazer o test drive, pode fazer o test drive no Celta também. Não pode perder a oportunidade, comprou qualquer carro zero quilômetro. Aqui você vai levar 10 litros de combustível totalmente grátis. Dois meses no portal Terra, acesso totalmente grátis. Vai concorrer a 30 microcomputadores e mais. Vai levar o passaporte familiares do Hopi Hari. Qualquer dúvida, 0800 149 200. 0800 149 200. Não perca, é o Festival Liderança Chevrolet. Parabéns pra você.